Oi, tudo bem? Estamos aqui de volta, estou tomando meu café da manhã como vocês estão vendo, porque eu estou sendo obrigada a filmar de manhã e é muito estressante, não é brincadeira, eu gosto muito. Então hoje nós vamos falar justamente disso, das quatro funções universais do estresse. São aquelas questões que nós vamos passar agora a compreender melhor por o que nós temos o estresse dentro de nós, se é uma coisa positiva, se não é. Então as quatro funções universais do estresse para o nosso cérebro são de controlar a nossa vida e a nossa energia. Como é que a gente faz isso dentro do nosso cérebro? Ele ajuda a dirigir a nossa vida, ajuda a segurar o nosso futuro, a que a gente se sinta, possa fazer as coisas de forma a nos sentirmos seguros em relação ao que está por vir. Depois serve também para equilibrar a nossa vida e a nossa energia. De que forma ele faz isso? Harmonizando a nossa vida, fazendo tudo para que a gente possa cuidar da nossa saúde, que a gente possa também controlar os nossos prazeres, que nada seja exagero, que tudo seja feito de forma equilibrada. A outra questão é de realizar também a nossa energia e a nossa vida e nós fazemos isso quando nós nascemos, quando nós acabamos o nosso crescimento, quando nós aprendemos coisas, quando nós prosperamos na vida e conservamos isso dentro de nós. E por último, a última função é transmitir a sua energia e a sua vida. Ou seja, quando nós temos a nossa família, esse suporte, essa base que é tão importante para nós, quando nós falamos aos nossos pais, quando nós damos respostas aos nossos pais sobre aquilo que estamos vivenciando e como se nós dessemos sentido à nossa história. Então essas são as quatro funções fundamentais, controlar, equilibrar, realizar e transmitir a energia e a vida. Espero que tenham compreendido e tenham gostado. Tchau e agora eu vou acabar meu café da manhã. Beijos!